A Carioca Intai Fashion, continuamos em Spanish Fork. Olha que lindo, gente, energia limpa. Foi construído em 2007 e concluído em 2008. Doze aninhos que essa construção aqui foi realizada. Temos nove. Lá do outro lado tem dois fininhos. Eu me lembro de Cabo Frio, me lembro do Nordeste. No Ceará também tem, que eu já vi. Coisa mais linda, né? Produção de energia aéólica. Quem sabe, bota aí nos comentários. Fazer produção de energia limpa através do vento. E lá do outro lado fica a reserva de Spanish Fork, que a gente frequenta no verão. Que é um lago artificial. Muito maneiro. Então de lá de cima dá pra ver. Ah, o Edson resolveu sair do carro. Ah, nada aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá restrito, ó. Se invadir, é prisão. Processo. Vai dar processo. Culinário water. Olha a rota de água culinária. Porque o prédio é lá, meu filho. Lá que ficam os funcionários. Que bonito. Tem um tá quebrado. É. Deixa eu ver. Que legal. Um monte de show. Então é isso. Estou filmando pra vocês verem. Porque foto é uma coisa, né? Vídeo é outra. Pra vocês terem ideia dessa maravilha. Dessa montanha linda. Olha a arcariaquinha, tá? É, beijo. Bye. Tchau, tchau.